Cresce de 79% para 84% a intenção de se vacinar contra a Covid-19 no Brasil. De acordo com o Datafolha, o apoio à obrigatoriedade da imunização para todos os brasileiros também subiu para 70%. É essencial a procura de um médico, é essencial o tratamento precoce. Agora, falar mal de vacina, isso aí não pode ser uma ideia de uma pessoa que entenda o que acontece com a vacina. As vacinas têm um histórico aqui no Brasil e no mundo de salvar vidas e melhorarem muito a qualidade de vida de todos nós. Não dá para falar mal ou não dá para não dizer que vai vacinar. É a única saída possível, é a saída de emergência viável no mundo. Não dá para dizer que não vai se tomar vacina.